Eu sou o rio que transpira a poesia Cacida! Cacida! Eu sou a patacabana e parela Eu amo as canções com esse tempo Ai, 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 ai Eu sou o caravão Eu sou o caravão, meu bem Eu vou te falar o que vem Eu sou o caravão Ai, 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 ai É caravão Eu sou o caravão Eu sou o caravão Maravilha, amor de Deus E minha querida da cidade calorosa Maravilhosa, maravilhosa Eu sou o caravão Eu sou o caravão Eu sou o caravão Aveiro, aveiro E minha querida da cidade calorosa Maravilhosa Maravilhosa Eu não sabia o que eu tô sabendo Amor me agradeço Amor me agradeço Genove, 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 Genove